Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha lá, gente, hoje eu recebi um presente, um recebido do canal de uma amiga muito querida, muito querida mesmo. Essa amiga, ela veio passear aqui no Brasil. Como ela não conseguiu vir na minha casa, gente, porque ela está em São Paulo e eu estou aqui no Mato Grosso, ela me mandou um presente. Gente, olha lá, um presente que veio dos Estados Unidos. O que será que é isso, hein? Eu estou muito curiosa, hoje eu recebi essa caixa bem pertinho do Natal. Foi da minha amiga Suzy, gente, a Suzy. Vou deixar o link dela aí na minha descrição do meu vídeo para vocês estarem conhecendo o canalzinho dela. E aí a gente vai agora abrir, né, o recebido, abrir meu presente de Natal. Vamos ver o que é, gente, que ela mandou, que ela colocou no correio, porque ela não conseguiu vir trazer pessoalmente, ok? Vamos ver? Vamos lá, ver a caixa. Vamos ver aqui o que a minha amiga me mandou de presente. Ela parou em uma cidade em São Paulo, gente, Mogi e Mirim. Aí ela mandou de lá para mim. É uma caixona que corre depois, hein? Olha só. Gente, que maravilha, olha lá. Olha aqui que eu ganhei de presente da minha amiga Suzy. A mulherada vai amar, hein, gente? Olha aqui. Olha, gente, ela tirou da caixa. Ela falou para mim que ia tirar da caixa. Olha, gente, que coisa mais linda. Uma escova. Olha a marca. Eu vou testar no meu cabelinho, né? Que eu adoro usar. O cabelo está super armado. Vou lavar ele e vou testar. Olha aí, a tomada, ela é diferente, né? Mas a gente só coloca o adaptador aqui. Isso aqui eu acho que é só para proteger mesmo. Então, tem alguma coisa aqui dentro. Vamos ver o que é. Não sei se é o adaptador. Vamos ver o que tem aqui dentro desse plástico aqui, né? Não sei se era só para proteger a caixa. Mas tem alguma coisa aqui dentro, gente. Olha o quanto... Bolinho aqui. Um vidrinho aqui dentro. Ah! Olha, gente, de vinho que tem aqui dentro, hein? Olha como que protegeu para não quebrar o vidro, hein? Ah! Ela falou que ela ia mandar um presente para a minha filha. Olha lá, gente. Ela falou para mim... Ó, vou mandar um presente para a sua filha também. Esse vem para o perigo, hein? Muita proteção. Olha lá! Um perfume, gente. Dos Estados Unidos. Olha lá o perfume. Olha que lindo o perfume. E ela mandou também um cremezinho. Olha lá que maravilha. Ô, Suzy, muito obrigada. Olha a minha cara de alegria, gente. Nossa, que maravilha, gente. Uma delícia. Vou pegar meu óculos para poder ver o nome do perfume. Vocês acreditam que eu não estou enxergando, né? Olha lá, gente. Está escrito Ariana Grande. Olha lá que lindo, ó. Vocês conhecem? Pensa num perfume maravilhoso. Então, esses foram meus presentes que eu ganhei da minha amiga querida. Maravilhoso, né? E esse cremezinho aqui é um lift creme da Chamel. É, eu estou precisando mesmo, né, gente? De um creme para dar uma espichada aqui, né, Suzy? Eu vou fazer um vídeo, tá, gente? Usando a escova. E aí, depois eu mostro para vocês o resultado do meu cabelo. Vou tomar um banho, vou lavar e aí eu venho mostrar para vocês, tá bom? Muito obrigada pelo recebido. Isso mostra que realmente a gente tem amigos no YouTube, gente. Amigos mesmo, que a gente conversa todos os dias no WhatsApp. Que a gente divide os problemas nossos, da plataforma. Às vezes até outros problemas, não é mesmo? Muito obrigada, tá? Obrigada de coração. Então,